Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá. Meu olho está vermelho, tá? Mas é porque não sei o que acontece. Muito cloro aqui no prédio, tá? Não vale maconha não, que eu nem fumo. Eu detesto fumaça. Bom, vamos lá. Relatório do Bitcoin de 2018, tá? Produzido pela WebBitcoin, tá? Um grande parceiro do canal. Inclusive, eles recomendaram o meu canal aqui no artigo. Eu vou mostrar para vocês. Fork do Ethereum, tá? Coinbase, bane a rede social Gabe. E Bitconf já está com os ingressos de 2019 à venda, tá? Promoção, R$150, já aproveite, tá? Inclusive, eu vou sortear de novo aqui no canal os ingressos. Então, uma promoção da CryptoBR, não compre essa hard wallet ainda, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada como que está o mercado. Eu vou mostrar o relatório da WebBitcoin, tá? Eles estão fazendo um trabalho incrível no site. Tem um canal também. É só digitar WebBitcoin. Tá, mas vamos dar uma olhada no mercado aí. Deixa eu mostrar para vocês. Falar o que está acontecendo hoje. Como é que está? Como que não está? Beleza? 2.086 moedas, tá? Market Cap de 132 bilhões de dólares. Volume das últimas 24 horas, 16 bilhões. A dominância do Bitcoin caindo um pouquinho. 50% de 9, tá? O Bitcoin, 3.875, tá? 67 bilhões de Market Cap. O Ethereum voltou a passar a Ripple, tá? No Market Cap. Inclusive, tem uma reportagem que a Ripple, né? Fez uma transação de 2 bilhões e pagou, sei lá, centavos. Bom, foi para isso que ela foi feita, né? Todas as moedas, né? Em leve e alta. O Bitcoin sobe e carrega. Destaque para a Litecoin, tá? Subindo 10%. O Ethereum, por causa do fork, ele saiu de, vou mostrar aqui para vocês, 7 dias. Isso. Então, 136, deixa eu ver, acho que estava mais embaixo. 88 dólares para agora, né? Está 157. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Bom, 3.800, ele está nessa faixa aí. Enquanto não tiver as definições da BAC aí, eu acredito que ele vai ficar nesse valor. É um valor muito bom para quem quer acumular, tá? Eu, como vocês viram no último vídeo, né? Sempre estou comprando, sempre estou acumulando. Já falei. Eu quero, não vou deixar essas coisas passar. Aí, Dilson, você recomenda então investir tudo em Bitcoin? É claro que não. Aliás, eu nem recomendo. Bitcoin nem é investimento, tá? É uma reserva de valor que eu falo. Cada vez mais, eu vou falar de uma reportagem mais para frente. Como é importante você ser dono do seu dinheiro, das suas chaves privadas, para você ter a posse. Para você transacionar com quem você quiser, sem depender de ninguém. Vamos lá, vamos falar do relatório agora, né? Eu acho que o Bitcoin vai ficar nessa 3.800. Essa semana não vai passar, acredito, novamente semana que vem em 4.000 dólares, tá? Ah, um recadinho. Eu vou estar em balneário, tá? Quem for de balneário aí e quiser dar um pulo, dar uma comentada aí, vamos tomar as brejas lá. Vou estar de terça-feira até domingo, tá? Uma breve férias aí, porque esse ano foi cansativo. Mas eu provavelmente vou fazer vídeo lá, vou comentar como está o mercado, ok? Vamos falar do relatório, o relatório da WebBitcoin. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o relatório da WebBitcoin 2018, a relatória anual do Bitcoin. Ele caiu 73% no ano, tá? A gente já vai falar disso. Eu quero convidar para vocês, deixar o WebBitcoin nos seus favoritos. É um site que veio para agregar. Fora isso, tem o canal WebBitcoin, tá? E o Júnior está fazendo um trabalho incrível também, entrevistando várias pessoas de peso, né? Inclusive, eu vou gravar com ele em São Paulo, em fevereiro, que eu vou estar lá no evento da Smart Cash. E eu vou falar no próximo vídeo, tá? Então, nesse relatório, aqui, o ano foi bem difícil para o Bitcoin e para as demais criptos. O preço, o ano inteiro, caiu mais de 73%. O Bitcoin perdeu 163 bilhões de market cap. Ó, só que, eu não vou falar o relatório inteiro, vou deixar na descrição, se você quiser. Ó, apesar do ano ruim, os especialistas consideram que a correção é saudável. Claro, já falei, né? Correção é saudável. O gráfico histórico geral nos anos anteriores, o Bitcoin, ainda pode ser considerado o ouro digital. Trata tecnologia blockchain, que deve mudar a forma como entendemos de finanças e economia hoje. Veja o histórico. Aqui, tem um histórico, tá? A linha do tempo do Bitcoin. 2010, valorizou, saiu de 3 centavos para 30, 9.900%. 2011, saiu de 30 para 4,58. 1.426%. 2012, de 4 para 13, 189%. 2013, 13 para 754, 5.000%. 2014, teve queda, 754 para 320, 57%. 2015, de 320 para 430, 34% de alta. 2016, 430 para 963, 123% de alta. 2017, 963 para 14.156, tá? Na verdade, ele chegou a quase 18.000, tá? No final de 2017. Inclusive, eu comprei na beira dos 1.000 dólares, mas não tinha dinheiro para comprar. 1.600, 1.369%, tá? 2018, saiu de 14.000 para 3.742, 73% de queda. Então, aqui também tem os principais criptoativos em market cap, tá? Ó, 2018, todos caíram. A BNB Coin, né? A Binance Coin foi a que menos caiu, tá? Olha a Stellar. 14.000%, na verdade, em 2017. Em 2016, 40%. Ou seja, eu vou deixar esse relatório, tá? E queria agradecer também, convidar vocês a visitar o site, tá? Da Web de Coin. Também se inscrever no canal. E queria agradecer na equipe dele, né? Os canais brasileiros interessantes para acompanhar. Fernando Ursch, né? Apesar da X-Desk, ele é um dos maiores nomes hoje em dia, né? Quando se fala de Bitcoin e criptomoedas, né? Muito interessante. Eu assisto o vídeo dele. O Duvô, né? Meu parceirão, velho. Epaminada Channel, né? Que virou Epaminadas de Bitcoin. E meu canalzinho, Investimentos Digitais, tá? Quero agradecer quem que fez a reportagem. O Gino Ferreira. Valeu, brigadão. E do Quitomaniacos, tá? Do Guilherme. Também excelente canal. Bom, deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Eu vou deixar na descrição esse relatório. Tem todas as informações. Com isso, a gente pode ter uma noção de como vai ser o futuro, né? Porque cada vez, cada alta que o Bitcoin teve, foi muito maior que as quedas. A queda que, sei lá, cai 73%, aí dá uma disparada de, sei lá, mil e poucos por cento. Por isso que eu estou falando, que eu estou acumulando, que eu não vou deixar passar. Ok? Bom, vamos falar o fork do Ethereum. Muita gente me perguntou sobre esse fork do Ethereum. Eu vou falar algumas coisas também. Eu vou citar uma reportagem, tá? Do Bruno Garcia, tá? Dos desenvolvedores, dos líderes do desenvolvimento da Nano aqui no Brasil. Tem um canal dele, inclusive, eu tenho que escrever que eu esqueci. Anotei, esqueci. Mas então, primeira coisa, o que eu vou falar? Muita gente está confuso em relação desse hard fork, tá? O fork vai implementar uma atualização na rede, que visa aumentar a eficiência das transações e facilitar a implementação de soluções de segunda camada. Perguntaram, ah, o que é segunda camada, Edilson? A Light Network, que é uma camada fora da blockchain, do Bitcoin, é um exemplo de segunda camada, tá? Isso aí, no Ethereum, com esse fork, vai poder implementar. Ainda não é uma atualização que irá mudar de POU, né? Proof of Work, para POS. Proof of Stake, né? Então, o POU recompensa os mineradores que estão trabalhando para validar as transações e o Proof of Stake remunera quem tem as moedas paradas, né? E quanto maior o número de moedas trabalha na carteira, você tem a probabilidade maior de receber a recompensa. Porque você está ajudando a validar as transações. Tá, isso aí foi um resumo bem simples. Não haverá mudança ao TPS máximo, tá? Isso vai continuar 15, ou seja, 15 transações por segundo, tá? Com esse hard fork, vai poder implementar depois, né? Escalar até 500 transações por segundo. O Bitcoin só pode fazer 7 transações por segundo, mas eu já falei, o Bitcoin foi feito para ser seguro e não para ser escalável. Uma nova cadeia do Ethereum vai ser criada, ou seja, a blockchain da Ethereum. Mas os mineradores já vão migrar para essa nova cadeia e a antiga vai ser abandonada. Então, esse hard fork não é igual foi do Bitcoin Cash recentemente. Não vai criar duas moedas, tá? Se você tem as chaves privadas em uma carteira segura, não vai mudar nada para você. E se tiver alguma mudança, se tiver que fazer algum passo, eu vou mostrar aqui. Eu acredito que não, tá? As principais exigências, todas vão dar, todas vão aderir a esse fork, tá? E não vai ser criada uma outra moeda. Na verdade, vai ser criada, mas vai se esquecer. É uma atualização só para poder aumentar, como eu falei, aumentar a eficiência nas transações. Então, é isso que vai acontecer. Se você tem uma ledger nano, você não precisa fazer nada, porque eles sempre não suportam esse tipo de fork. Então, vai ser uma atualização, uma mera atualização. Só que para fazer isso, tem que fazer um hard fork. Existem dois tipos de fork. Hard fork e soft fork. Soft fork não cria uma nova moeda. São atualizações que são compatíveis com as versões anteriores. Então, o pessoal vai atualizando, porém, a cadeia é compatível com as anteriores. Então, se o pessoal não atualizar os nós, não tem problema nenhum. No hard fork, já é diferente. É criado, são feitas atualizações. Só que a cadeia criada, a nova cadeia, não é compatível com a anterior. Então, por isso é um hard fork. Tem uma divisão. O Ethereum já teve uma divisão, só que tem pessoas que seguiram o fork passado. Porque divergências, igual aconteceu com o Bitcoin Cash. Nesse caso, não. São desenvolvedores que querem fazer uma atualização e podem fazer a atualização somente através de um hard fork. Ok? Mas isso aí vai acontecer no dia 16 de janeiro. Eu estou vendo aqui na reportagem que o Bruno Garcia fez. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Também vai ter um aumento da dificuldade da mineração e regulação na recompensa do bloco. Ou seja, antes tinha uma recompensa maior e agora eles diminuíram, tá? E isso aí é o primeiro passo também para a migração do Proof of Stake. Beleza? Então, é isso que eu queria falar dessa atualização constantinho. Você tem na sua ledger, você não precisa fazer nada. Se você tem a posse das chaves privadas, você também não precisa fazer nada. Porque com as chaves privadas vão te dar acesso a esse novo hard fork. Mas eu vou explicar tudo certinho aqui conforme for acontecendo. Eu tenho um teteiro na minha ledger, eu não vou fazer nada. Mas eu vou deixando vocês inteirados, tá? Então, a Coinbase baniu a conta do criador da rede social, Gabe, tá? Que é uma rede social que visa a liberdade de expressão. Isso só proíbe lá, se não me engano, terrorismo, violência ou pornografia ilegal. O resto da liberdade de expressão, você pode falar o que quiser. Então, a Coinbase, né? Eu já falei dessas hot whites. Você não é dono da sua chave privada, você não é dono... Você não é dono de suas criptomoedas. Inclusive, né, quando... Sempre quando confiscam, né, bitcoins de alguma pessoa que fez alguma coisa ilegal. Porque ou eles deixam na Coinbase ou qualquer outra hot white que o governo tem fácil acesso. Na sua ledger, qualquer carteira que você baixar, no seu celular com senha, também o governo não tem acesso. Não tem nem como saber. Só que Exchange, a Coinbase é uma Exchange e tem a carteira dela. Lá, ela é vinculada nos Estados Unidos ao tipo CPF deles lá. Então, o governo tem acesso a isso sim. O que eu quero falar com essa notícia é o seguinte. Eles baniram a Visa, a Mastercard, o governo pressionou o Wikileaks numa época para não aceitar mais doações. E o que aconteceu? O Wikileaks avalou um monte de documentos dos Estados Unidos e, por causa disso, em 2012, por aí, 2013, eles foram forçados a migrar para o Bitcoin. E olha aí, o governo forçou um negócio que beneficiou. Porque você não pode, não tem como o governo falar, você não pode aceitar Bitcoin. Como que vai proibir? Não tem como proibir de Bitcoin. Então, isso é muito importante. E Exchange não é carteira, eu já falei um milhão de vezes, tá? E hot white também, igual ao blockchain.if ou blockchain.com. Não é carteira, porque as chaves privadas não ficam com você. A Coinome, você tem acesso à chave privada, mais hélio, eletro. Inclusive, me perguntam sempre. Eu uso duas carteiras, tá? A Ledger Nano S e a Coinome. A Ledger para valores maiores e outras moedas, eu deixo lá. E para transações no dia a dia, eu uso a Coinome, tá? Eu mando da minha Ledger para a Coinome, beleza. As últimas duas notícias, rapidão, porque eu extrapolei todo o tempo. Bom, vai ter a Bitconf, tá? Em maio, já 2019, tá? Quem quiser comprar os ingressos, tá? Aqui, ó, comprar ingresso. E tá com preço promocional, tá? Se não me engano, R$150,00 ainda. O primeiro lote, pode comprar pela CoinPayments usando criptomoedas. Outra coisa, eu vou estar lá, claro, né? E quem quiser palestrar lá também, aqui, é aberto. Para quem quiser enviar a proposta de palestras, inclusive, eu enviei a minha. Tá? CriptoBR, um aviso, tá? Não compre sua hard wallet agora. Voltamos dia 7 de 1 de 2019. Às 8 horas da manhã. Eu conversei com o Jefferson lá, né? Provavelmente, ele tá fazendo uma promoção da Ledger. Então, se você for comprar, espere, né? Agora não tem como, porque tá fechado. Ele é o único representante oficial da Ledger na América Latina. Só compre no revendedor oficial. Inclusive, eu vou fazer, eu tô gravando já o vídeo da Trezor, tá? E, provavelmente, vai vir semana que vem, utilizando, né? Passo a passo, como utilizar uma outra hard wallet. Eu sempre recomendo a Ledger, mas tem outras, né? Tem essa, a Trezor. Se não me engano, tem uma da CoinWise. Tem algumas aí. As mais conhecidas é a Trezor e a Ledger. Eu recomendo, por enquanto, a Ledger, mas eu vou fazer o review da Trezor. Ok? Então, segunda-feira, só a chance. Eu tenho certeza que vai vir uma promoção aí. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto de quatro atrás e fui!